Messias é rapaz, tô em Messias A cidade do meu amigo ETN Rapaz, ETN gravações Quem é de Messias, hein? Levanta a mão Tira o pé do chão Meu pai é poda Eu sou podinha Meu pai pega as coruas E eu pego as coruas Meu pai é poda Eu sou podinha Deixa eu só julgar Miel Bandes O Moral de Baitaba Vai, 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 vai Baixa, 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 baixa Vai pegar G no babão 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 Respeita a autoridade Aqui quem manda Parou Johnny Falcão chegou Vamos ajeitar Gassotas, a cerveja E o uísque Aqui, 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 que eu venho Parou Johnny, lembro Claro que eu lembro de você Lembro Gassotas, a cerveja E o uísque A vontade Vamos fazer uma média Com a nossa Vai pegar G no babão Respeita a autoridade A Gino Babão, vai pegar a Gino Babão Espeita a autoridade, aqui quem manda é de um facão Vai pegar a Gino Babão, vai pegar a Gino Babão Espeita a autoridade, aqui quem manda é de um facão Vai pegar a Gino Babão, vai pegar a Gino Babão Espeita a autoridade, puxa o salário do verbo Padrão, é veneno, arrasta as opções Vai pegar gênio, Fernando Gusmão, Lúcio Gusmão Olha meu boneco, aqui quem manda é de um focão Vai pegar gênio, babão, vai pegar gênio, babão Respeita a autoridade, aqui quem manda é Parou, Johnny Falcão chegou Vamos ajeitar uma mesa lá na frente O senhor, o garçom traz a cerveja Vamos fazer uma média com a nossa majestade E parou, Johnny Falcão chegou Vamos ajeitar uma mesa lá na frente O senhor, o garçom traz a cerveja e o uísque A vontade, tira o pé do chão Pega gênio, babão, babão Respeita a autoridade, aqui quem manda é É de um focão, vai pegar gênio, babão Vai pegar gênio, babão Respeita a autoridade, aqui quem manda é É de um focão, gelo, babão Quer subir? Respeita a autoridade Vai pegar gênio, babão Vai pegar gênio, babão Puxa o sol, Johnny Beba Pega essa morada aqui Quem tá feliz aí, levanta a mão Olha, 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 olha Silêncio, 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 silêncio Silêncio, silêncio, silêncio Que eu vou dar a minha rasgada primeiro E depois, ai, hoje é gente demais, né? Primeiro eu dou a minha rasgada Depois vocês dão a rasgada de vocês, tá bom? Primeiro é a minha, primeiro é a minha, primeiro é a minha Primeiro é a minha, olha, 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 olha Aí, se liga, se liga, se liga Aí, eu conto até três e vocês dão a rasgada de vocês, tá bom? Tá bom? É um, é dois, é três Não aguento com o povo de Messias, não Como é que tá de Muriçoca aqui, rapaz? Lá em casa parece que as bichas tá vindo, é de Popsenk E a Muriçoca? Soca, 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 soca E a Muriçoca? Fica! Fica!